Alô, muito boa tarde, muito boa tarde a todos que nos seguem a partir da nossa página de Facebook. Já estamos no ar com o nosso webinar para discutirmos sobre a questão de trabalho decente, casos de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal. Nós teremos connosco nesta conversa de mais ou menos 40 minutos uma convidada especial, chama-se Ludmila Caminha Barros, ela é advogada brasileira e também trabalha, já trabalhou em questões ligadas à lei, à lei laboral, tem estado a trabalhar especialmente com o Agendicator na componente de acordos coletivos de trabalho, que é uma área também interessante. Portanto, nesta conversa nós vamos saber não só quem é a Ludmila, mas também vamos conhecer um instrumento que a Agendicator lançou recentemente chamada, que é o índice de lei laboral, que faz uma avaliação detalhada sobre o avanço ou retrocesso da lei laboral em vários países do mundo, incluindo alguns países que falam a língua portuguesa. E para já, deixa-me só partilhar aqui a informação de que estou a falar. Ok, então, como podem ver, este aqui é o website com o índice sobre as leis laborais a nível de 100 e 115 países do mundo, e neste caso, deste lado nós temos uma escala que classifica os países, tendo em conta a pontuação que vão tendo, e aqui para baixo nós temos as categorias de avaliação. Esta parte tem as categorias de avaliação, que tem a ver, por exemplo, tem a componente de salários justos, tem a componente de trabalho decente, de trabalho seguro, responsabilidade familiar, etc, etc. E nós vamos estar a conversar sobre países que falam a língua portuguesa. Ora, temos Moçambique aqui, clicamos no mapa e logo vamos diretamente a Moçambique, aqui, e vamos ver, por exemplo, que Moçambique, a sua pontuação geral é de 66.5, o que significa que, em termos de avaliação, Moçambique tem um acesso a trabalho decente limitado. E vamos ver Angola, Angola, Angola está por aqui, Angola tem, está aqui a processar, vamos ver, Angola está com 74.5, a sua pontuação geral. Vamos ver Brasil, por aqui, está com 77, 77 é a pontuação geral de Brasil, que significa que tem um acesso razoável de trabalho decente. Vamos ver Portugal, Portugal, Portugal está por aqui, Portugal é mesmo aqui. E segundo a nossa pesquisa, mostra que Portugal está com 93. Quer dizer que Portugal, tendo em conta a avaliação que nós fizemos, tem um grau de trabalho decente muito mais acentuado do que vários outros países. Portanto, isto aqui é mais para mostrar rapidamente como a nossa ferramenta está organizada a nível online. Igualmente, vamos para já convidar a nossa convidada de hoje, não é, passa a repetição, chamam-se Ludmila Caminha Barros. Ela é brasileira, como eu disse, é uma advogada brasileira, trabalha em várias questões de terra e também trabalha com a Wage Indicator na componente de acordos coletivos. Ludmila, muito bem-vindo, temos muito prazer de tê-la aqui nesse espaço. Sou eu que agradeço o convite, Rogério, muito obrigada, muito prazer em estar aqui com vocês todos e eu espero estar à altura desse debate e poder responder todas as questões. Uau, que bom. Olha, Ludmila, nós tivemos recentemente a analisar a escala de pontuação dos diferentes países da língua oficial portuguesa, que foram afetos pelo índice de direito laboral que foi recentemente divulgado pela Wage Indicator e vimos que tem pontuações muito diferentes. Moçambique está com 66, Angola com 77, Portugal com 93 e Brasil está com 77 também. Então, estas pontuações traduzem algum grau de direito laboral a ser implementado ou não no contexto desses países todos. O que é que Ludmila tem a dizer em relação a estes números? Olha, primeiro, eu queria dizer o seguinte, o índice, ele se refere à legislação, não é? Ao que existe legislado no país em respeito aos direitos do trabalhador. Então, como o índice se refere à legislação e a lei coloca o dever ser, é o ideal de comportamento, é um nível desejável que todos os países deveriam atender. Então, quando a gente tem essa diferença nos níveis, você fala, Portugal com 90 é pouco, Brasil e Angola com 77 e tal. Então, isso quer dizer o seguinte, que o nível estabelecido é alto, porque o ideal é que todos os trabalhadores tenham acesso, estejam protegidos nas suas relações laborais, tenham seus direitos protegidos. E esses direitos não se referem nem apenas a salário, nem a segurança no emprego. Eles se referem também aos benefícios não salariais, como estamos vendo, por exemplo, nessa crise sanitária, a importância do direito à licença médica, a baixa médica, como se diz aqui em Portugal. Estamos vendo que em uma das maiores economias do mundo, o país mais rico do mundo, entrar numa crise monstruosa, porque os trabalhadores não têm segurança no emprego e não têm direito à baixa médica. Então, estamos vendo a importância desses direitos não salariais, dos benefícios não salariais. Mas é preciso considerar também que, apesar da legislação e do índice que fala das legislações nacionais, estabelecer um nível bastante elevado, ou seja, um ideal que todo mundo, todos os trabalhadores do mundo deveriam ter, como é o índice que trata da legislação, nós temos que pensar pelo outro lado, que é da quantidade de trabalhadores dos nossos países, aí eu não falo de Portugal, mas eu falo de Brasil e dos outros países lusófonos, que nós temos um índice de informalidade das nossas economias muito alto, que significa um contingente de trabalhadores bastante elevado, fora dos direitos trabalhistas, completamente descobertos pelos direitos trabalhistas. Então, por mais que a legislação seja boa em diversos países, é preciso que os países tenham políticas públicas para integrar essa força de trabalho na legalidade, porque não apenas as pessoas estarão melhor protegidas nos seus direitos, mas também elas vão poder contribuir para o sistema previdenciário, para um sistema de saúde pública, para contribuir do ponto de vista tributário para as finanças do país. Então, é muito importante, sim, como indicador de desenvolvimento, eu acredito, não apenas de desenvolvimento humano, mas o indicador de desenvolvimento, o índice de direitos trabalhistas que a gente está tratando aqui. Ok. E tocou aqui num aspecto muito interessante, que, de alguma forma, estes números ou estas avaliações e as pontuações têm muito a ver com o grau de informalidade no setor de trabalho em vários países. E, infelizmente, de facto, isso é uma realidade também muito presente em Moçambique, que temos o setor informal a dominar o mercado versus o setor formal. Haveria alguma possibilidade, por exemplo, aquele trabalhador que está no informal e descoberto da proteção de toda essa legislação que foi criada em seu favor, usar, por exemplo, desta plataforma ou deste instrumento que foi lançado pela Wage Indicator para beneficiar-se ou para dar um passo à frente nos seus direitos como trabalhador, embora no informal? Olha, eu acredito que sim, porque, como esse índice estabelece o que é que cada país cumpre sobre proteção do trabalhador numa relação laboral, não é? E a gente pode entrar e ver como é que o país está e pode usar esses dados para negociar com os nossos empregadores, sejam eles formais ou informais. Então, o trabalhador sempre tem alguma possibilidade de negociação com os seus trabalhadores. E também para pedir proteção das instituições onde elas existem. Então, também para você, se você se sente lesado e existe no seu país uma instituição que protege os direitos do trabalhador, você tem condição de saber qual é a sua possibilidade de reivindicação, de chegar num lugar desse e dizer, olha, eu sei que eu estou sendo lesado, que eu deveria ter direito a isso, isso e isso, mas eu não tenho. O meu direito não está sendo respeitado. Ou, se você tem uma possibilidade de negociação com o seu empregador, você melhorar essa relação, não é? E você aproximar do seu empregador e reivindicar os seus direitos e pedir para incluir e dizer que você gostaria de ter isso ou aquilo, que você gostaria de ter uma licença médica, que você gostaria de ter mais dias de férias, não é? Ou, de acordo com o índice, que você gostaria de ter uma melhor base. O índice oferece essa possibilidade de você saber onde é que você se situa e de que até que ponto você pode melhorar. É, ainda que você tenha, que os países ofereçam limitações diferentes, restrições, que as pessoas estejam em bases de negociação diferentes, mas ele pode ser usado para isso, para fortalecer a posição do trabalhador numa negociação. Ok. E eu noto, por exemplo, que a nossa visão, ou a visão da Weging Decatur a tentar lançar este instrumento é também uma forma de informar aos governos no geral ou à classe empregadora no geral de que, pá, vocês estão bem nestes pontos, naquele, 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 mas não estão bem aqui. Por exemplo, eu estou aqui a verificar os dados, por exemplo, de Brasil. O Brasil tem um déficit grande na componente de responsabilidades familiares, ou seja, o trabalhador não tem sido dado muito espaço para estar com sua família, embora este seja o seu direito. Isso quer dizer que, provavelmente, estão a trabalhar mais e não estão a ter muito a vida social. E o índice é capaz de mostrar que, por exemplo, a votação ou a pontuação na componente de responsabilidade familiar foi só de 25, o que quer dizer que é muito baixo. O que quer dizer que é uma componente que o governo brasileiro, como um governo, ou como os empregadores brasileiros, devem melhorar neste aspecto. Acho que também, estou aqui a comentar mesmo, só para fazer ponto com o que disse, que podemos usar este instrumento como um mecanismo de negociação com os governos. Sem dúvida. Não só o mecanismo, esse instrumento nos oferece uma base para a negociação com os patrões, dos trabalhadores individualmente com os seus empregadores, das organizações de trabalhadores, com as organizações de empregadores, mas também dos trabalhadores com os seus governos, de pressionar, por exemplo, fazer o trabalho de advocacy por melhoria legislativa, de trabalhar com os seus representantes no parlamento e pedir melhoria legislativa. E acho interessante que você tenha se referido a esse caso do Brasil, porque o Brasil passou recentemente por uma reforma trabalhista em que muitos dos direitos sofreram um retrocesso muito grande, foram restringidos, sem que a posição dos trabalhadores tivesse melhorado, porque o Brasil ainda é uma economia com uma parcela muito grande da população economicamente ativa na informalidade. Estima-se que metade da população economicamente ativa no Brasil esteja fora da regulamentação trabalhista. Quando a gente pensa no tamanho do país e no tanto de gente que tem, é realmente uma coisa gigantesca. Se é gigantesco em termos relativos de percentual, ainda mais em termos absolutos numéricos. É um problema que se tem em todos os lugares, é a inclusão dos trabalhadores na economia formal. Disso, eu acho que dos países lusófonos, o que tem menos isso é, de fato, Portugal. Não é que o Portugal aparece tão bem no índice. Não é verdade, mas é também uma economia pequena de um país pequeno. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes. Eu acredito que os países lusófonos só Timor-Leste é menor do que isso. Talvez Guiné-Bissau, não? Eu acho que sim, sim. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. E, bem, parece que a fórmula mágica de transformar esses números é a transição dos trabalhadores no informal para formal. O que é que, em termos práticos, a Ludmila aconselha que deve ser feito, sobretudo para os países que têm números muito altos de trabalhadores no informal, para transformarem isso? Ou seja, criarem condições para transformarem com que aquele trabalhador que está no informal consiga passar para o formal. Ou seja, formalizar o informal de tal forma que consigamos ter pessoas cada vez mais protegidas, pessoas cada vez mais a usufruirem dos seus direitos. Olha, primeiro, eu vejo que é uma questão de política pública, mais do que de organização e pressão dos movimentos de trabalhadores. Mas, assim, os movimentos de trabalhadores são muito importantes para influenciar as políticas públicas em seu favor também. Então, é, sem dúvida, uma questão de política pública. Agora, é preciso ver a estrutura que cada um dos países tem, não apenas para formular, mas também para implementar as políticas públicas. Eu acabo de ver, por exemplo, não sei se nós temos aqui algum dos nossos participantes, é Guinéense, né? Eu acabo de chegar de Guiné-Bissau, como você sabe, estive lá, voltei de lá anteontem. Então, uma coisa que muito me espantou foi que, fazendo um trabalho para um órgão de governo daquele país, que é o Instituto de Biodiversidade e Águas Protegidas, os trabalhadores, os guarda-parques, por exemplo, que foram pessoas com quem eu conversei, eles não apenas, não têm a profissão reconhecida no país, mas, em termos de direito trabalhista, você tem uma ideia, nem equipamento de proteção individual eles têm. Opa! Nem equipamento de proteção individual, que é uma determinação da Organização Mundial, da Organização Internacional do Trabalho, que é as empresas, que os empregadores ofereçam equipamento de proteção individual. Na verdade, o que a gente vê é que, mesmo no setor público, vários países são um país que é tão frágil, que tem uma economia tão frágil, que mesmo o governo não consegue cumprir a legislação trabalhista. E olha que, na nossa realidade, os trabalhadores do setor público são considerados a elite dos trabalhadores de um país. São eles que têm as melhores condições, os contratos, a melhor estabilidade no emprego, que têm benefícios, que têm um monte de coisa. Então, quando a gente vê que mesmo os trabalhadores de governo não têm uma profissão reconhecida, não têm equipamento de proteção individual, colocam os seus instrumentos particulares é do serviço do trabalho. Então, a gente vê o nível de precariedade dessa relação que se vive e como os trabalhadores estão expostos. E, ainda assim, eu vi as pessoas trabalhando com o maior amor à camisa. Sabe? Uma compromisso, gente boa, gente dedicada, entendeu? Bem preparada, levando o seu trabalho a sério. Porque é assim que as pessoas trabalham. As pessoas gostam do trabalho que fazem, então as pessoas se dedicam. E vi que essas pessoas têm esse nível de profissionalismo todo, quando, na verdade, são elas que provêm, por esforço individual, as poucas condições de trabalho que elas têm. Então, assim, são questões de macroeconomia, de organização do Estado, de capacidade institucional, que são muito além da possibilidade de intervenção dos trabalhadores. A gente pode também querer que, assim, o simples fato dos trabalhadores se organizarem e fazerem pressão política nem sempre é suficiente para resolver as coisas. Sim. Compreendo. E, mesmo a calhar, a calhar com esta sua última afirmação. Eu estava a ver aqui os dados de Moçambique. Na componente de sindicatos, Moçambique tem uma pontuação zero, o que quer dizer que, provavelmente, os sindicatos não estão a fazer um trabalho que deviam, que é o trabalho de proteger, de facto, os trabalhadores e lutar a favor dos seus direitos, etc., etc. A única coisa, por exemplo, que é muito comum ver deste lado de cá, simplesmente, quando chegamos naqueles dias, o dia do trabalhador, é quando os sindicatos saem com a mesma filosofia, com a mesma ideologia, de exigir os seus direitos, que acaba terminando por ali. Que é uma espécie de reclamação e que depois não surta efeitos concretos na vida do trabalhador. E um dos aspectos que se tem discutido muito é a questão do custo de vida versus salário. Salário mínimo. Os salários mínimos em Moçambique, se calhar em outros países, não sei como é que é a questão do Portugal, quase que não ajudam para fazer uma cesta básica de uma família composta por duas ou três pessoas, duas ou três pessoas. E isso é uma das discussões que muitos sindicatos têm colocado na mesa, mas infelizmente não se consegue pôr, não se consegue avançar. E muitas das vezes é um salário, como eu posso dizer, é um salário instituído para todos os trabalhadores. Mas ao mesmo tempo, também os trabalhadores do setor público estão dentro daquela categoria, mas eles, tanto os trabalhadores do setor público quanto os trabalhadores do setor privado, ninguém reclama, ou seja, ninguém se expõe de forma severa, para questionar essas coisas. Simplesmente há aquela sessão do dia 1, dia dos trabalhadores, vão à praça, reclamam e tudo continua na mesma. Acho que alguma coisa deve estar a falhar aqui. Não sei qual é a experiência de Portugal, onde está agora, e de Brasil, onde viveu vários anos. Olha, Rogério, na verdade, eu acho que tudo depende não só da história do movimento, dos trabalhadores, porque o que se vê hoje em dia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a proposta de estudo para o doutorado, o doutorado que eu vou fazer, que é sobre relações laborais, sindicalismo e desigualdade, nos Estados Unidos e aqui na Europa, nos países desenvolvidos, se verifica o seguinte, é que com o passar dos anos, as políticas neoliberais enfraqueceram a legislação trabalhista, cortaram bastante tributos e restringiram as organizações trabalhistas dos empregadores e, ao mesmo tempo, fizeram muita campanha contra os sindicatos, enfraqueceram muito o papel dos sindicatos. E hoje em dia se verifica que, durante o período na história, não só da Europa quanto dos Estados Unidos, dos países desenvolvidos, em que os sindicatos foram mais fortes e tiveram um número maior de trabalhadores afiliados, foi exatamente o período em que a desigualdade social foi menor, porque esses trabalhadores tinham um poder de barganha muito maior quando eram sindicalizados e bem organizados. Agora, isso varia de acordo com a história e a força do movimento dos trabalhadores em cada país. As circunstâncias políticas são individuais desses países. Então, por exemplo, no Brasil, uma coisa que se observa é a seguinte, a história do movimento dos trabalhadores brasileiros. A legislação trabalhista brasileira foi uma legislação da época do Estado Novo, numa época de ditadura, ela foi inspirada na Carta da Lavoura, de Mussolini, no corporativismo, então não é uma coisa tão inspirada na democracia, não. E ela foi feita numa época em que a maior parte dos trabalhadores brasileiros viviam no meio rural. A partir dos anos 70, a proporção de população urbana e rural no Brasil inverteu. Até os anos 70, a maior parte da população vivia no meio rural e a minoria na cidade. Então, como nos anos 30, 40, tinha um movimento operário muito forte e que criava problemas políticos para um governo autoritário. Então, houve, por parte desse movimento operário, uma conquista de direitos do trabalho e uma legislação trabalhista. Mas, é importante observar que esses direitos trabalhistas, pelo menos no Brasil, só foram estendidos à população rural nos anos 60, 25, 30 anos depois. E, com a população informal, com a parcela na população que se tem na economia informal, ainda hoje um monte de gente está excluída. Então, isso varia de acordo com a história e a força de reivindicação e a capacidade de organização dos movimentos de trabalhadores em cada país para fazer valer os seus direitos, para ter instituições e ter legislação que realmente os proteja para ser representado não apenas por sindicatos, mas por associações de empregados que sejam legítimas, que busquem o direito dos trabalhadores e não apenas se constituam em burocracias que terminam por estar muito mais interessadas em se perpetuar do que em defender os direitos pelos quais elas foram criadas. Sim, sim. E é isso que acontece bastante. Há sindicatos que são criados mas depois por causa de uma grande ou forte influência política, econômica, etc., acabam se desvirtuando daquilo que é o princípio número que motivou a sua criação, que é lutar pelos direitos do trabalhador. E infelizmente há muitos, há muitos sindicatos hoje com este comportamento. Olha, Ludmila, a nossa conversa está a ser muito boa, nós estamos a ter uma boa interação aqui na internet, embora ninguém ainda tenha comentado sobre o nosso tema, mas o que nós estamos a discutir só para quem está a acabar de chegar é sobre o trabalho decente, casos de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal, no contexto de um índice que foi recentemente publicado pela Fundação Wage Indicator, que tem estado engajada num trabalho muito forte de promoção de informação ou divulgação de informação laboral para melhorar a condição de vários trabalhadores a nível do mundo. Olha, Ludmila, nesta componente de acesso à informação, acho que continua sendo também um grande desafio para os trabalhadores. E aqui o papel da Wage Indicator é muito determinado, pois não. Sim, sem dúvida, o acesso à informação ainda é um grande nó para muitos trabalhadores. Primeiro, porque a informação muitas vezes está colocada em uma linguagem que não é acessível aos trabalhadores. Por outras vezes, ela também está colocada em locais inacessíveis aos trabalhadores. Quando a gente tem em vários países trabalhadores com baixo nível de instrução, por exemplo, ou países que têm dificuldade de telecomunicações, não tem como nós temos aqui uma facilidade de ter internet e de boas conexões. A gente, às vezes, em lugares que tem até a telefonia tradicional é problemática, as pessoas se comunicam por SMS, em lugares que têm rede, porque tem lugares que nem tem, e as pessoas ficam isoladas, então não sabem como é que elas podem se informar. Aí entra o papel das redes de trabalhadores, das organizações de trabalhadores, e o seu papel de promover a formação e a capacitação dos membros. As associações de trabalhadores, elas têm um papel muito mais, têm que ter um papel muito mais forte, muito mais ativo, nos lugares onde o nível de formação é muito menor, mas também o acesso às informações via telecomunicação é mais restrito. Então, se você não tiver um sindicato bom, uma associação de trabalhadores ativa nos lugares onde essas dificuldades são maiores, os trabalhadores realmente ficam muito isolados, muito sem saber o que é que eles podem fazer. E depois, quando falo do acesso à informação, muitas das vezes o que nos desafia é termos, por exemplo, acesso à informação de como negociar um salário, informação de quanto devo, ou seja, que exigências devo colocar ao meu empregador, por que assinar um contrato e não assinar um contrato, coisas desse gênero. Num país como Moçambique, se calhar como Angola, Portugal se calhar não muito, tem ainda esse desafio. Nas zonas rurais, as empresas quando são estabelecidas, elas, como é que eu posso dizer, estabelecem contratos muito precários com os seus trabalhadores e às vezes são contratos rurais simplesmente e o trabalhador nem sequer sabe das desvantagens e vantagens que ela tem ou que ele tem ao encaminhar por este, ao ir por este caminho ou não. E a Wage Indicator, através de seus vários websites, felizmente, tem dado, tem fornecido essa informação de forma muito clara e gratuita para várias pessoas, mas se calhar há aqui necessidade de países como, por exemplo, Moçambique, ou seja, países onde tem ainda o desafio de acesso à internet, fazer-se uma divulgação de informação mais offline do que online, se calhar. Ah, sem dúvida, e eu acredito, assim, eu nunca estive, você sabe, eu nunca estive, ainda não tive o prazer de ir a Moçambique nem de oportunidade de ir para Angola, mas eu vi, por exemplo, em Guiné-Bissau que se faz um trabalho de mobilização em nível de aldeia ou tabanca, como se chama lá, porque se esse trabalho é possível para a saúde pública, que, aliás, no que refere à Covid, eu fiquei encantada com o trabalho que está sendo feito em Guiné-Bissau, está dando, assim, um banho na Europa, está humilhando as Américas. Ah, é? É. Fazendo um trabalho de excelente... Hã? Pode partilhar um pouco este fato. Posso? Fazendo um trabalho de excelente nível, porque o que acontece é o seguinte, apesar do programa agora para o Covid estar ser apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, este programa encontrou em Guiné-Bissau uma base muito boa que foi construída na época do ebola. Ah, ok. Então, essa base de preparação de medicina de base comunitária com agentes comunitários de saúde que fazem educação sanitária nas tabancas está fazendo com que em todos os lugares onde a gente chega as pessoas estão usando máscara quando se juntam em lugares fechados, aonde se chega lava-se as mãos com água e lixívia antes de entrar, os exames para Covid, para deteção de Covid são gratuitos, mesmo para os estrangeiros como eu que vão viajar, são gratuitos e ficam prontos em 24 horas. Então, nesse aspecto, Guiné-Bissau acendeu um banho na Europa, humilhou as Américas, Brasil e Estados Unidos morram de vergonha do trabalho horrível que estão fazendo e matando seus cidadãos, porque Guiné-Bissau arrasou. E isso tudo foi construído na época do ebola e foi construído na época do ebola com base em medicina comunitária, trabalho de educação sanitária que se faz nas tabancas. Então, esse mesmo tipo de trabalho se pode fazer para a organização dos trabalhadores em busca dos seus direitos. de tabanca em tabanca, se você tem em cada aldeia e principalmente nos lugares onde se tem uma integração maior do trabalhador nas grandes cadeias produtivas, porque uma coisa é o trabalhador que está ali naquela economia de subsistência, está usando o fogo como instrumento de manejo e está comendo o que ele planta e colhe. Esse trabalhador está à margem da economia capitalizada, o trabalhador que está integrado na economia capitalizada é aquele que está trabalhando, por exemplo, vindo de novo de Guiné-Pissau, que está trabalhando na plantação e na coleta de caju para um grande produtor exportador. mas se esses trabalhadores em nível de aldeia eles têm uma ou várias ou outras pessoas que hajam como um agente comunitário que saiba dos direitos dos trabalhadores, que ajude a fazer uma educação, uma capacitação dos trabalhadores para se organizar e reivindicar melhor seus direitos, eles estão numa base boa para começar a fazer um trabalho. Então, aí, para vocês, tudo começa na aldeia, você quer mudar o mundo, mude a sua aldeia, comece pela sua aldeia. Então, o nível de organização pela aldeia e as formações e capacitações de aldeia em aldeia são muito importantes. Eu acho que vocês sabem fazer isso como ninguém. Pelo que eu conheço de África, acho que vocês, em trabalho de aldeia, vocês fazem como ninguém. Então, é pela aldeia que se começa. Uau! Muito bom, muito bom, muito obrigado por estes instantes filosóficos, reflexivos em relação à vida dos trabalhadores, à analisofonia, sobretudo nos países de Angola, Moçambique, Portugal e Brasil. Foram 35 minutos bem usados e acredito que todos aqui que estiveram nos acompanhar não sairão daqui com o cérebro do mesmo tamanho. Aprendemos todos e muito obrigado, Ludmilla. Sou eu quem agradece, foi um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite, Rogério. Pode voltar para outras vezes, inclusive. Pois é, pois é, claro, vamos sempre marcar nossa presença aqui, vamos tentar fazer o exercício de termos pelo menos mensalmente uma webinar sobre um tema qualquer com vários especialistas, evidentemente, e a ideia desses webinars é, primeiro, dar a entender o grande trabalho que a Wage Indicators tem estado a fazer em prol do bem dos trabalhadores a nível do mundo e, igualmente, tentarmos discutir aspectos que podem fazer o advance ou melhorar as condições dos trabalhadores através do acesso à informação, através do advocacy, que eles podem ou devem fazer com o governo usando-se dos vários instrumentos que a Wage Indicators já produziu, estão aí na praça, se calhar as pessoas não sabem que existem, é uma informação muito rica que só está à espera de pessoas para usarem e começarem a mudar o status quo da coisa, não é? Prontos, nós vamos despedir-se, é assim que nós terminamos a conversa, até uma próxima oportunidade, bye bye, cuidem-se, previnam-se da COVID-19, usem sempre máscara e todas as outras recomendações do Ministério da Saúde, vamos todos obedecer para que evitemos a propagação desta doença que, infelizmente, continua a infetar e a dizimar vidas a nível do mundo. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigada. Tchauzinho. Tchauzinho.